Olá, meus queridos do Infantil 4, tudo bom? Hoje é 11 de maio, segunda-feira, e nós vamos trabalhar nos números, a sequência dos números, né? E vamos trabalhar quem vem antes e vem depois daquele número. Mas antes, vamos cantar? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feito com muito esmero na Rua dos Bobos, número zero. Gente, será que essa rua existe? Rua dos Bobos? Meu Deus! Bom, hoje nós vamos trabalhar a sequência, ok? A tia trouxe aqui o nosso jardim. Vamos contar com a aqui, Ritinha? Um que caiu, tá fraquinho, bichinho. Vamos lá, vamos tirar aqui as flores, aqui ó, pra ficar melhor. Esse aqui é o numeral 1, esse é o numeral 2 e esse é o numeral 3. Eu quero saber quem é que vem antes do numeral 2, é o numeral 2, é o numeral 3. Qual é o número que vem depois do numeral 2, é o numeral 3. E o que vem antes é o numeral 1? Muito bem. Nós vamos pegar aqui, ó, a outra cestinha de flores, o nosso outro jardim. Olha aqui, aqui ó. E nós vamos também continuar a sequência aqui, ó. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual é o número que vem antes desse número? Que número é esse? É o numeral 4. Qual é o número que vem antes do numeral 4? Numeral 3. Qual é o número que vem depois? Numeral 5. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Agora, eu vou perguntar aqui. Agora, eu vou perguntar pra vocês e vocês vão responder aí do lado da mamãe. Que número é esse? Número 5. E qual é o número que vem antes do número 5? É o número 4. E qual é o número que vem depois do número 5? É o número 5? É o número 6? Olha aqui, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, olha aqui. Tia vai pegar aqui, ó, uma tulipa e vai pegar uma florzinha laranja e uma azul. E a tia vai perguntar pra vocês. Quem é que vem antes da flor laranja? Essa é a flor laranja. Quem é que vem antes? É a flor azul. Qual é a flor que vem depois da laranja? É a tulipa vermelha, não é? Olha aqui. Agora, vamos aqui trocar. Agora, eu vou perguntar. Qual é a flor que vem antes da flor azul? É a flor laranja. E qual é a flor que vem depois da florzinha azul? É a tulipa. Agora, agora eu vou botar aqui. Qual é a flor que vem antes da tulipa? É a laranja. E qual é a cor que vem depois da tulipa? É a azul. Muito bem. Como eu sei que vocês são crianças que pegam assim, ó, bem rápido os assuntos, eu quero, né, eu vou pedir pra vocês. Eu vi até o Benjamin com, Benjamin não, perdão, o Joaquim, com uns bloquinhos, né, fazendo as atividades. E aí, o que que eu quero? É, vocês vão pegar objetos, pode ser esses seus bloquinhos aí, tá, Joaquim? Você vai pegar objetos diferentes, de cores diferentes, e você vai colocar assim. Você vai dizer pra eu, vai gravar o vídeo dizendo assim pra tia Ritinha. Tia Ritinha, essa daqui, por exemplo, vamos dizer que você pegou um bloquinho azul. Um bloquinho azul, um amarelo e um verde. Só um exemplo. Aí você vai pegar o bloquinho azul e vai botar no meio. Aí você vai dizer, o bloquinho amarelo vem primeiro do que o bloquinho azul. O bloquinho azul vem primeiro do que o verde. Bom, então você vai pegar aqui a sua florzinha, ó, e vai colocar na sequência e vai dizer pra tia Ritinha qual é a cor que está na frente, qual é a cor que vem depois dessa que está no meio, tá? Então, essa é a nossa atividade de hoje. E eu espero que você faça, tá bom? Manda um vídeo pra tia Ritinha, que a tia Ritinha tá esperando, ok? Bota lá na plataforma também, ou manda pelo WhatsApp da tia, tá? E um cheirinho em cada um. Beijo, 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 beijo. Vamos reforçar mais uma vez. Aqui é o numeral 2. Quem é que vem antes do 2? É o numeral 1. Depois do 2 é o numeral 3. Muito bem, é assim que nós vamos fazer nossa atividade, tá? Um cheirinho, qualquer coisa, qualquer dúvida, tá? Mãe, pode me ligar. Beijo. Mua!